Bem-vindo ao WatchModio Brasil, e hoje vamos ver 10 dos piores desastres naturais dos anos 2000. Nessa lista, estamos analisando as tempestades, terremotos, tsunamis, inundações, deslizamentos de terra, ondas de calor e outros fenômenos naturais mais devastadores e mortais que o planeta experimentou de 2000 a 2009. Conta aqui nos comentários qual desses eventos você achou mais marcante. Número 10. Furacão Katrina Para muitos, a memória desse furacão que devastou a costa sudeste dos Estados Unidos em 2005 permanece muito viva. Dados os danos generalizados e um número de mortos de mais de 1.800 pessoas, a resposta do governo foi amplamente criticada como insuficiente. Houve uma falha do governo a cada nível. A escala do huracão Katrina desastrou a agência de emergência de emergência, a FEMA. Eles não foram preparados para uma crise desse tamanho. Embora Cuba e partes da Flórida também tenham sido atingidas, cerca de 80% de New Orleans foi submersa devido ao colapso das barreiras contra inundações da cidade, que não foram mantidas adequadamente. A falta de instalações adequadas fez com que as pessoas fossem forçadas a se abrigar no superdomo. O Katrina continua sendo um dos furacões mais caros já registrados, gerando 125 bilhões de dólares em danos. Número 9. Furacão Jean Das 3.037 vidas perdidas nesse desastre, quase todas ocorreram no Haiti, o país mais atingido pela tempestade. O furacão de categoria 3 acabou se tornando a tempestade mais mortal de 2004, causando bilhões de dólares em danos, além do seu devastador número de mortos. Um quarto de milhão de haitianos ficaram desabrigados por Jean, quando inundações generalizadas e deslizamento de terra perigosos destruíram muitas casas. Essa é normalmente a rua que vai para a cidade. A cidade está sob a água, está flutuada, é onde a maioria das pessoas morreu, e provavelmente muito mais do que eu conheço até agora. Foi a chuva, e não os ventos fortes, que causou a maior parte do caos, trazendo inundações repentinas não apenas no Caribe, mas também na maior parte da costa leste dos Estados Unidos, destruindo o abastecimento de alimentos no processo. A rio Índia se desabrigou, os condos e hotéis foram desabrigados por cima e por cima do costo, grandes estrelas de baixa foram desabrigadas, a propriedade de pessoas, até os pôles, foram desabrigadas para o mar. A realidade se atingiu, e o vento começa a se desabrigar, e a luta começa a erudar, e o pôles toma o seu pôles прямо do seu deca. É hora de mover um pouco mais de terra, bem rápido. Chegou até o norte de New Jersey antes de finalmente se dissipar. Número 8 – Terremoto de Yogyakarta em 2006 Mais de 5.700 pessoas perderam a vida depois que o terremoto atingiu Java, a ilha mais populosa da Indonésia, em maio de 2006. O epicentro do terremoto foi próximo à grande cidade de Yogyakarta, e infelizmente foi um terremoto muito superficial. Adicione a isso uma magnitude de 6,4, e isso significa que o tremor foi mais forte e se espalhou muito mais do que teria se estivesse mais fundo no solo. Casas, estradas e infraestrutura foram destruídas, o que dificultou muito o esforço de socorro. Grande parte dos danos foi causada pela má qualidade de construção das estruturas da região, que facilmente desabaram sob o estresse do terremoto. A liquefação do solo e os deslizamentos de terra pioraram uma situação já terrível. Número 7 – Ciclone Cedar Anos depois, o verdadeiro número de mortos do ciclone Cedar ainda não é conhecido. O ciclone atingiu Bangladesh em 2007, e as estimativas variam de cerca de 3.400 vítimas a um número significativamente maior de 15.000. Cedar trouxe consigo ventos de aproximadamente 160 milhas por hora e enormes tempestades. Além das mortes, mais de mil pessoas foram dadas como desaparecidas no desastre, com dezenas de milhares precisando de tratamento médico para os seus ferimentos. Muitos também contraíram doenças e infecções nas águas da enchente. Cedar foi um dos desastres mais letais e caros que já atingiram Bangladesh, levando a mais de 2,3 bilhões de dólares em danos. Muitos governos e grupos internacionais também pedem para ajudar, incluindo os Estados Unidos, que ofereceram 2,1 milhões de dólares, e as Nações Unidas, que prometem 7 milhões de dólares. O ciclone Cedar foi o pior ciclone para atingir Bangladesh em uma década. Número 6. Terremoto de Gujarat, em 2001. Em 26 de janeiro de 2001, o estado indiano de Gujarat foi atingido por um terremoto de magnitude 7,7. Imediatamente, o terremoto raso causou destruição generalizada em muitas grandes cidades. Centenas de milhares de casas foram destruídas e muitos outros edifícios importantes, incluindo dois hospitais em Bud. Ao todo, cerca de 20 mil pessoas, principalmente na Índia, mas também no Paquistão, foram mortas pelo desastre. Mais de 166 mil pessoas ficaram feridas e as plantações foram destruídas, causando escassez de alimentos. Demorou muito para que os graves danos fossem reparados e para que Gujarat se recuperasse. Número 5. Onda de calor europeia de 2003. O verão de 2003 trouxe altas temperaturas para a Europa Ocidental, levando a mais de 70 mil mortes. Dessas, quase 15 mil morreram na França e 12 mil na Espanha, com milhares de outros perdendo as suas vidas na Holanda, Suíça, Alemanha e Portugal. Por mais de uma semana, a França experimentou temperaturas superiores a 40 graus. Desacostumado a tais condições e com a maioria das casas sem ar-condicionado, as pessoas foram acometidas por insolação e desidratação. Os hospitais rapidamente ficaram sobrecarregados. Outra onda de calor atingiria a Europa em 2006, matando mais de 2 mil pessoas somente na França. Número 4. Terremoto de Kashmir em 2005. Em outubro de 2005, um forte terremoto enviou ondas de choque não apenas pelo Paquistão, onde estava o epicentro, mas também por partes dos vizinhos Afeganistão e Índia. Embora os efeitos tenham sido de longo alcance, o terremoto atingiu o Paquistão com mais força, destruindo a cidade de Balakot quase totalmente e causando danos generalizados à região de Kashmir. 32 mil edifícios desabaram, contribuindo para um enorme número de mortos de mais de 87.300 pessoas, com quase o mesmo número de feridos. 2,8 milhões de pessoas ficaram desabrigadas e centenas de milhares de animais também morreram. Para piorar a situação, aquele mês de outubro foi particularmente frio, tornando as condições ainda mais difíceis para as pessoas que ficaram sem abrigo logo após. Continua sendo o terremoto mais mortal a atingir o sul da Ásia. 3, grande terremoto de Sichuan. O terremoto que atingiu a província de Sichuan, na China, em 12 de maio de 2008, foi tão forte que os seus tremores se estenderam por milhares de quilômetros, atingindo Xangai e Pequim. Dentro de Sichuan e na cidade de Chengdu, em particular, a destruição de escolas mal feitas causou a morte trágica de milhares de crianças, que estavam em sala de aula na época. Após o terremoto principal, houve mais de 40 mil tremores secundários, com centenas deles sendo grandes terremotos por si só. O tremor ininterrupto continuou a causar caos, mas também provocou o deslizamento de terra mortais. Ao todo, mais de 69 mil pessoas perderam a vida, com outras 18 mil dadas como desaparecidas. Tudo o que eles têm de viver é agora morto no rubro. Essa cidade sente como se perdeu seu futuro. Número 2. Ciclone Nargis O sexto ciclone tropical mais mortal de todos os tempos. O ciclone Nargis ceifou a vida de mais de 138 mil pessoas. Chegando à costa em 2 de maio de 2008, Nargis enviou uma enorme tempestade, 25 milhas, para o interior. Na época, Mianmar não tinha um sistema eficaz para rastrear tempestades perigosas e alertar as pessoas. Para piorar as coisas, basicamente não havia plano de socorro ou evacuação. E a junta militar de Mianmar inicialmente resistiu à ajuda internacional. A má administração do desastre levou não apenas à perda inconcebível de vidas, mas também à falta de moradia e a surtos de doenças após a tempestade. Antes de continuarmos, certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos vídeos mais recentes. Tem conteúdo novo todos os dias. Número 1. Terremoto e tsunami no Oceano Índico em 2004 O terremoto submarino que sacudiu o fundo do Oceano Índico em 26 de dezembro de 2004 foi um dos mais fortes da história. Com uma magnitude impressionante de 9,1, atingiu a costa de Sumatra, na Indonésia, gerando imensas ondas de tsunami que foram responsáveis pela maior parte dos danos. Ondas de 30 metros varreram partes da Indonésia, Índia, Sri Lanka e Tailândia. A maioria das mortes ocorreu em Atche, na Indonésia. Na época, não havia sistema de alerta para tsunamis no Oceano Índico. As pessoas não tinham ideia do que estava por vir, com muitos ainda na praia, ou mesmo seguindo a água quando ela recuou antes que as ondas batessem. Cerca de 230 mil pessoas morreram no desastre, que continua sendo o tsunami mais mortal da história. Confira esse outro clipe recente do WatchMojo Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.